E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um pacote, estou bem feliz com esse pacote aqui porque ele é de 11 do 11, está com quase 190 dias, ficou quase 60 dias fora do fluxo postal, eu perdi a oportunidade de solicitar o meu reembolso e enfim, achei que estava perdido isso aqui galera, eu já nem dava mais esperanças de receber, quando de repente ele atualizou de fora do fluxo postal para, saiu para entregar ao destinatário, então fiquei muito feliz, não estou nem acreditando ainda e, bom galera, vamos lá, se você não é inscrito ainda, já se inscreva, deixa aquele like que me ajuda bastante e eu vou abrir devagarzinho porque isso aqui, ele é roupa e pode rasgar galera, então depois de quase 200 dias de espera e rasgar isso aqui é complicado né, olha aí que bacana, verdinho, isso aqui, ela é uma camiseta verde do Atari, que eu não encontrei, nossa que malha é essa galera, de longe é a melhor de todas que eu comprei até agora na China, eu até achei que tinha mais de uma camisa aqui pelo peso, mas olha aqui que, olha que costura é essa aqui ó, etiqueta muito bonita, XXL, ela é equivalente ao G aqui do Brasil galera, e você tem que ver com cada vendedor, a tabela de tamanho deles, porque algumas eu tive que comprar XL, para equivaler ao tamanho G, e essa XXL, mas que qualidade é isso aqui, estou boquiaberto, olha aqui a gola, uma gola muito grossa, o reforço aqui, olha o tamanho desse reforço, acho que eu nunca tive camisa com um reforço tão bem feito quanto esse, ele vai aqui até o final do ombro, início da manga, tem a maioria, hoje em dia vem com esse reforço, mas não tão bem feita quanto essa aqui ó, ele é bem grosso mesmo, e a qualidade é muito, muito boa galera, 100% algodão, está aqui ó, 100% coreano aqui, não vai dar para ver, mas é algodão, 100% cotton, e olha aqui que bacana, Atari, camiseta aí, gamer raiz, essa aqui é a verdinha, eu tenho uma preta e vermelha que já chegou, mas essa aqui que era a que eu mais queria, foi a que eu tinha perdido completamente a esperança, e valeu muito de ter esperado isso aqui, porque primeiro que eu já não tinha mais direito ao reembolso, e segundo que essa aqui foi a melhor de todas, eu acho que eu comprei, já comprei umas 8 ou 10 camisas na China, todas elas de excelente qualidade, mas essa aqui superou a excelência galera, essa aqui realmente ela está no nível de camisetas da Colt, de marcas muito famosas aqui, ela é bem parecida com as camisetas da Aeropostale galera, quem tem Aeropostale aí vai saber ó, a gola dela lembra bastante, a etiqueta interna aqui também, a malha bem pesada, de qualidade mesmo, então se você conhece a Aeropostale, essa aqui, eu diria que é a mesma camiseta, porém fabricada na China, eu vou até ver se eu consigo encontrar novamente o vendedor, para comprar novas camisetas com ele, porque essa qualidade aqui ó, se alguém quiser procurar, M. Coolie, é exatamente a mesma camisa que a Aeropostale faz, só que, aliás, a Aeropostale não é caro também, porém ela não, é difícil você conseguir trazer aqui para o Brasil né, e já da China, você vai comprar, praticamente a mesma camiseta, só que, com direito a receber aqui no Brasil, uma coisa que não acontece, nas camisetas da Aeropostale, são, os arrematezinhos ó, que as da China costumam vir, tá vendo, mas isso aqui é fácil de resolver galera, eu pego, todas essas camisetas, quando chega, e dou uma geral, isso aqui eu não corto, eu pego uma isqueira e derreto, e nunca mais, ela sai, porque ela gruda aqui no finalzinho, e não sai mais, então, a diferença dessa aqui, para uma Aeropostale, seria, o acabamento, que é um pouco mais bruto, essas camisetas da China, mas o tecido, é exatamente o mesmo, enfim galera, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, se não deixou o like, ainda não sai daqui sem deixar o like, se puder compartilhar, eu agradeço ainda mais, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, fui!